O ano era 2005. Eu fui pro Japão procurar a filha perdida do então presidente Lula. Logo após chegar, fiz amizade com dois policiais na região. Ficamos bem amigos. Arigato sayonara, pessoal. É um idiota, pensa que está em Japão. Vamos por fogo na franja dele. Meu nome é Leonardo Souza Canudinho. Mas pode me chamar de Lian. Ou de Claudio. Resident Evil 4. Vixe, que lamaçal. Cuidado no terreno muito periculoso. Olá, eu sou o Jessica. E serei seu suporte nessa missão. Me mandaram um robô de telemarketing para ajudar com a missão? Não, 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 não. Tá certo, o que eu quero saber mesmo é por que todos esses japoneses estão falando em espanhol. Linguagem alterada para espanhol. Na... Peraí, o quê? Olá, eu sou o Jessica e serei seu apoio nessa missão. Porra, Jessica. E a única instrução que me deram foi para não interferir com a fauna do lugar. O que será que é uma fauna? Nossa, essa casa deve estar super desvalorizada. Vou dar uma limpada nesse vidro... Ah, droga. Nossa, deixaram a porta aberta. Imagina se alguém entra. Agente secreto. É, licença. Senhor. Estou a virar de costas. Por acaso você viu a filha do presidente por aqui? Por acaso foi o estere que quebrou a ventana? Olha, eu juro que eu vou pagar. Você aceita dinheiro, cartão... Eu tava revendendo uns produtos Avon aqui. Eu não sei se você... Ai, caralho! Sério? Só pela janela. Preciso neutralizá-lo sem comprometer sua integridade física. Perfeito, exatamente como eu treinei. Que barulheira é essa? Meus instintos me dizem... que eu tô com fome. Nossa! Jéssica, será que você consegue localizar a padaria mais próxima daqui? Você descende da carretera com a placa magenta, passa um rio envejecido à esquerda e gira a diagonal perpendicular ao McDonald's. Deixa quieto. Parecia que a Jéssica não ia ser de grande ajuda. Mas com a ajuda voluntária dos bons cidadãos daquela área que se mostraram muito prestativos, eu cheguei a algum lugar. Eita! Aconteceu alguma coisa aqui. Essa mulher... parece que ela foi... vítima de alguma doença. Eu vou observar o padrão de movimento de todos esses caras aí. Eu não posso mais me dar ao luxo de ser pego por eles. Com meu treinamento em furtividade combinado com minha capacidade de reconhecer os padrões de movimento e rotas, deve ser moleza. Eu te vi. Opa. É, eu fiz o que deu. Será que eu consigo dialogar com eles pra evitar uma confusão maior? Toma! Au! Ah, você não quer dialogar não? Então toma! Ai, droga, explodiu. Na sua cara! Socorro! Lambe meu pé! Engole! Me larga, seu decapitado! Tire esse saco de pão da sua cabeça! Ah, essa é a sua perna ruim? Que pena! É, parece que esse barco já partiu. Vai passando! O carro da pamonha! El carro de la pamonha! Es una delicia! Tu fui lá comprar una! Está passando agora, em frente a sua casa, na sua rua, o carro da pamonha! A melhor pamonha da região, por apenas 3 reais! Alô você, meu amigo! Alô você, meu amigo! Eu não acredito! Salvo pelo carro da pamonha! Resident Evil 4... Eu já falei no começo do vídeo, deixa pra lá! Eu já falei no começo do vídeo, deixa pra lá!